Olá, olá pessoal do canal Dicas da Tânia, o canal do povo de Deus. Que Jesus Cristo seja louvado e abençoe a cada um de vocês. Vão entrando, quem não é inscrito, inscreva-se para não perder nenhuma novidade, nenhuma dica, que aqui no canal Dicas da Tânia só tem benefícios sobre beleza da pele, tá? Falar sobre manchas da pele que tanto incomodam, tanto os adolescentes quanto adultos, qualquer idade. A mancha na pele, ela incomoda, ela é constrangedora. Aí a pessoa vai e enche de maquiagem, pra tampar e aí piora, tá? Então hoje eu venho com uma receitinha muito simples, que ela é abençoada, sensacional. Espero que vocês façam com muito carinho, que vocês vão ver o resultado no dia a dia. Ouro fisiológico com o arroz. E eu vou ensinar pra vocês passo a passo como preparar. Tânia pode guardar? Pode. Pelo menos uma semana, uma semana e dois dias dá pra guardar. O meu eu deixo sempre nesse frasquinho aqui e borrifo assim à noite, no rosto. Tá? É só fazer assim. Se você não tiver, pode colocar na vasilhinha, pega o algodãozinho e deposita no rosto, nas manchas das mãos, onde você tiver manchas. Então vamos lá, passo a passo, que eu vou ensinar pra vocês. Vamos precisar da, do soro fisiológico e do arroz. Tá? Do arroz. Se você quiser acrescentar o leite de rosas, você pode colocar uma colher de sopa aqui. Tá bom? Mas não é necessário. Só se você for fazer água de arroz pura. Se você não tiver o soro e tiver, essa é outra opção. Do leite de rosas. Tá? Então nós vamos falar aqui sobre o soro fisiológico. Muitas vezes eu falo, uai, por que soro fisiológico, Tânia? Olha, o soro fisiológico, ele melhora a aparência e a consistência da pele. Ele deixa a sua pele mais hidratada e mais saudável. Ele diminui as olheiras que aparecem após uma noite mal dormida. Ele prolonga a duração da maquiagem, já que provoca o fechamento dos foros. Tá bom? Então, digamos assim, ele é composto de uma substância que chama pítera. Ou muita gente fala pítera, né? Ele seca as espinhas, ele controla a oleosidade da pele, ele é antisséptico e favorece muito nas peles oleosas, né? Que desenvolve espinha. Devido ao fato do excesso de gordura expelida pelo tipo da pele, né? Ele clareia a pele? Sim, já foi confirmado. Vai colocar aqui três colheres de arroz e vai colocar aqui 150 ml do soro fisiológico e vai deixar aqui de molho, tá? E aí vai dar essa aguinha que eu estou mostrando aqui pra vocês. Olha só. E quando ela... Você vai deixar da noite para o dia. Aí, pela manhã, o que você vai fazer? Vai pegar o liquidificador e vai bater essa aguinha aqui, tá? Esse arroz com soro. Pode bater metade, tá? Aqui tem até uns grãozinhos inteiro aqui. E depois, o que nós vamos fazer? Rapidinho, nós temos que coar. Não passe na peneira, tá? Porque senão, pode entrar no borrifador ou pode ficar aquela... Aqueles grãozinhos no seu rosto. Então, nós vamos coar aqui. Pode pegar um paninho que você tem aí e vai coar. Então, eu coei. É só borrifar o rosto. Só isso. Pessoal, não posso deixar de frisar pra vocês aqui que a água de arroz, essa potente clareadora aqui, água de arroz, não. Soro fisiológico com arroz, né? Como eu falei, tudo que ela vai fazer na sua pele, você deve lavar bem o seu rosto antes de usar essa misturinha aqui. Vai lavar bem o rosto com sabonete da sua preferência. Vai secar delicadamente todo seu rosto. Isso você vai fazer à noite antes de dormir. E você vai borrifar ou passar, depositar em todo o seu rosto, tá? E pela manhã, você vai usar o protetor solar. Tânia, pode usar todos os dias? Pode usar todos os dias. Deixa na geladeira. À noite, você vai fazer esse processo, vai borrifar e depois você vai me contar. Deus abençoa, guarda poderosamente cada um de vocês.